Este vídeo tem o apoio de ALS Clubon e Bossoni Auto Parts. Fala galera que acompanha o canal Olio Olio Mais, tudo beleza? Maravilha, maravilha, é um grande prazer ter vocês aqui mais uma vez seguindo a série do Zero W20. Hoje a gente traz aqui, nada mais nada menos, que Motul 6100 Save Light. Fabrício, você já fez o do Motul 020 no vídeo passado, na série anterior, de novo Motul? Sim galera, a gente trouxe o Motul aqui porque o Motul mudou, trouxe uma outra linha que é a Save Light, então a gente resolveu trazer, porque é um produto muito comercializado no mercado também, e ele atende uma opção que algumas pessoas utilizam na Honda, mas ele é um produto mais focado na linha Dexos. Esse aqui aparentemente ele não é um Dexos 1 de segunda geração, pelas informações que constam no seu frasco, mas é um produto que a gente tem que trazer aqui para avaliar, porque é um produto de renome também no mercado nacional. Vamos aí fazer o review desse produto, 6100 Save Light, tem recomendações aqui de diversas montadoras, tá ok? Uma delas que a gente comentou é a GM Dexos 1, sua viscosidade 020, indicado aqui como Tecnocintes, tá? No seu rótulo frontal, e a tecnologia Tecnocintes possui produtos semissintéticos e sintéticos, para você saber se ele é sintético ou semissintético, tem um vídeo lá no canal Olho no Olho que te ensina a você verificar isso. É só acessar lá, procura sintético ou semissintético, vai aparecer essa informação, tá ok? E no caso aqui, depois a gente vai ver se ele é sintético ou não, mas obviamente a gente só selecionou produtos sintéticos, então já fica a dica aí para vocês. Ele vem também, assim como o Shell, aquela chancela no rótulo frontal, que é o Donuts, da norma da API, ele atende a PISN, tem aqui na sua parte frontal, a sua demarcação referente à sua data de fabricação e lote, vou colocar aí para vocês, ele é fabricado dia 9 de 5 de 2018 e o seu lote de produção é 451-529-A1, referente ao seu rótulo de trás, ele traz aqui novamente as informações com seu nome, viscosidade, tecnossíntese, a PISN, que ele é compatível aí com categorias EUSAQ e GF5, tem aqui informações em português também, porém não tem todas as informações que a gente precisa que é referente a registro no NP e sua composição, tá ok galera? Então vamos lá verificar aqui na etiqueta lateral que esse produto já tem, informando aqui que ele é um produto sintético, na sua composição básicos sintéticos, e superiores aditivos para motores a carro de passeio. Feito a sua produção, ele é um produto produzido pela Motor na França e o seu registro é registrado pela Motor Brasil, importado e comercializado. Seu número da NP está aqui, é o número 18224, né? Então esse é um registro do produto dele na NP. Então feito as observações referente a esse produto, a sua data de validade aqui por 3 anos, tá ok galera? A validade dele é de 3 anos. Feito as informações necessárias, vamos aí fazer a coleta desse produto. Pegando aqui o nosso kit de amostra. Número de registro da amostra galera é o 190-004-2527, fica aí registrado. Vamos puxar o lacre da tampa, rompido o lacre, a gente já consegue ver a coloração desses produtos da Mutu. A gente vai tirar aqui, vamos remover também o segundo lacre, né? Que ele tem aqui. Saiu também com facilidade. E aqui vamos romper agora o lacre do nosso kit. Beleza galera? Então vamos coletar aí esse produto para vocês. Produto aí de coloração bem clarinha, acho que é o mais claro deles aqui até o momento. Vamos ver aqui a sua fragância. Cheiro também muito semelhante a todos os outros anteriores, tá? Uma breve, uma leve fragância. Então é isso aí galera, fizemos a coleta desse produto. Vou de volta aqui. Difícil né? Aí, agora sim. Feita a coleta, agora é só aguardar o resultado galera. GM Dexus 1 de segunda geração é uma norma que já está em vigor há algum tempo. Quando a gente produziu aqueles vídeos no final de dezembro, no final de 2018, publicado aqui no Canal+, a gente trouxe informações referente a questões da Dexus de segunda geração. Dexus 1 de segunda geração. Trazendo maiores informações para vocês, né? Digo que é possível você estar consultando via um site da própria GM, que eu vou deixar o link aqui para vocês estarem acessando. Vocês podem utilizar esse endereço para consultar a veracidade se o produto é ou não homologado junto à norma, né? Basta você acessar o site e está digitando o nome da empresa ou aquele código de registro que vem no rótulo do produto. Você vai estar confirmando se esse produto é ou não homologado pela GM. E isso é válido também para normas Dexus 1 de segunda geração, Dexus 2, assim como uma nova norma que a GM lançou recentemente, que é a Dexus D, da linha D. É isso aí pessoal, trazendo os resultados referente a Motul Save Lite 0W20. Por se tratar de um produto que atende a norma Dexus 1, né? A gente preferiu, obviamente, fazer o seu comparativo diretamente com o produto que ele é concorrente. Então, a gente vai compará-lo com a Cedelco 0W20, utilizado lá em dezembro de 2018, né? Quando o vídeo foi publicado no Canal+, referente às normas Dexus 1 primeira geração e segunda geração. Comparativos que a gente fez lá naquela época para ver qual que foi a mudança nas características fisico-químicas desses lubrificantes da linha Dexus 1, né? De primeira geração para Dexus 1 de segunda geração, mas aqui a gente está tratando apenas de primeira geração. Não pode ser que você nem encontre mais esses produtos no mercado, porque a gente pegou isso meio que na mudança. Mas como a gente já tinha avaliado, a gente vai dar sequência nessa avaliação, nessa informação aqui para vocês, tá ok? Então, trazendo os resultados aqui referente a Motul Save Lite, carga TBN, seu resultado foi de 8,329, adentro do que seria o mínimo tolerável, que é de número 7, número TAM, 1,852, referente ao genuíno, 2,609. Oxidação, 8, também 8, genuíno. Contagem de partículas, 21,18,13, não passou na contagem de partículas. Viscosidade a 100 graus Celsius, 8,66, está dentro daquela margem de tolerância, de 6,3 a 9,3 e um pouquinho acima do que foi o genuíno. Viscosidade a 40 graus Celsius, 45,27, um pouquinho acima do que apresentou o genuíno, 42,19. Índice de viscosidade, 173 e o genuíno, 179, ou seja, um pouquinho abaixo. Nível de contaminação por água, 1,774, bem abaixo do que apresentou o genuíno acedelco. Na sua análise de carga aditiva, vamos aí para níveis de cálcio, 2,157 ppm, ligeiramente, a carga é um pouquinho abaixo do que apresentou o genuíno, 1,597. Magnésio, 8, genuíno, 17, fósforo, 703, está dentro daquela média, que fica de 600 a 800 ppm, porém, abaixo do que apresentou o genuíno. Zinco, 8,79, genuíno, 1,028. Molibdênio, 181, genuíno, 198. Bário, 0, genuíno, praticamente 0, deu 1 ppm. Boro, 101, genuíno, 120, ou seja, em torno de 20% abaixo do que apresentou o genuíno. Silício, 3, dentro da normalidade, que vai de 0 a 12. Potássio, 2, titânio, 0, cobre, 0, sódio, 5, vanádeo e manganês, também 0. Seus contaminantes, praticamente todos zerados, apenas ferro apresentando 3 ppm. É isso aí pessoal, então, conforme vocês viram, puderam notar as diferenças, as características desse lubrificante, comparativamente ao genuíno acedelco, onde que vocês notaram aí algumas diferenças de formas gerais, mas dentro daquela normalidade dos testes físicos, a carga aditiva aí, uma tendência com viés para baixo, a gente pode dizer assim, né? Mas a gente não pode aqui falar nada com respeito ao desempenho do produto, tá ok? Galera, isso é apenas uma apresentação de informações referente ao seu resultado, da sua carga aditiva, referente ao seu desempenho, são testes futuros que a gente tem que avaliar, então isso é uma outra conversa, a gente não pode falar que o produto é ruim, baseado apenas nessa primeira informação, a gente tem que ter sim, né, o respeito pela marca, assim como também por todas as outras empresas que a gente apresenta aqui, né, apresentando os resultados, mas também deixando claro que a informação final, um veredito final, só pode ser dado após um teste de desempenho, beleza? Então aguardo vocês aí na semana que vem, quando a gente vai comparar linha lubrificante 0W20SN Plus, o primeiro SN Plus aqui do canal mais, né, trazendo aí informações de características desse produto, comparativamente como se trata de uma opção apta a ser utilizada na linha Honda, né, então a gente vai comparar aí como que tá esse seu desempenho da sua carga aditiva e seus testes físicos, tá ok? Então aguardo vocês, até na semana que vem galera, com Lubrax 0W20 Valor, um forte abraço, fui!